Olá, alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas. Falaremos hoje sobre planos de benefícios. Você sabe qual é a finalidade do plano de benefícios? O plano irá compor a contraprestação final do trabalho do colaborador, ou seja, além de sua remuneração, terá os benefícios para incrementar sua prestação de serviços. Um programa de benefícios atende normalmente dois campos de objetivos, como organização e indivíduos. O atendimento aos objetivos organizacionais é dado na medida em que a organização garante a satisfação das necessidades básicas. Com isso, auxilia-se na manutenção de baixos índices de rotatividade, absenteísmo, qualidade de vida dos colaboradores, redução de estresse, entre outros. Em contrapartida, a organização torna-se mais competitiva a nível de mercado. Já o atendimento das necessidades dos indivíduos dá-se a partir do pressuposto que a organização sabe o que é melhor para seus colaboradores. Suporta um forte tom de paternalismo quando se fixa de forma unilateral. É fato que o colaborador necessita garantir seu nível de qualidade de vida. As organizações inovativas têm adotado os planos flexíveis de benefícios em que disponibilizam o que é mais relevante no ponto de vista da organização ou das necessidades do momento. Esta prática demonstra uma organização transparente, colaboradores responsáveis e uma relação aberta entre as partes. Com isso, possibilita-se análises e discussões sobre a relação custo-benefício. Esta prática de flexibilização é recente, ou seja, aplica-se pelo menos nos últimos. A política de benefícios flexíveis está diretamente relacionada de forma proporcional à posição do cargo. Portanto, quanto maior o cargo, mais amplo será o leque de possibilidades com relação aos benefícios. Um plano de benefícios pode atender a dois tipos de necessidades dos indivíduos. São elas necessidades intrínsecas e extrínsecas. Intrínsecas são as necessidades endógenas que nascem e florescem no interior do indivíduo, ou seja, caráter psicológico, como necessidades sociais, por exemplo. Já as necessidades extrínsecas são aquelas exógenas que têm origem no mundo externo do indivíduo, ou seja, fatores físicos, como incentivos financeiros, por exemplo. Os benefícios podem ser compulsórios ou espontâneos. Compulsórios são aqueles que a empresa concede aos seus empregados em atendimento às exigências da lei, ou de norma legal, como acordo ou convenções coletivas de trabalho, tipo 13º, férias, entre outros. Os espontâneos são aqueles que a empresa oferece aos seus empregados de vontade própria, geralmente com o objetivo de atender às necessidades dos empregados, ou de tornar o perfil de sua remuneração atraente. Vale refletir sobre os tópicos fundamentais aqui discutidos. Se alguns não ficaram claros, reveja o conteúdo e a estude um pouco mais. Também pode tirar suas dúvidas com os seus professores. Nós, por enquanto, ficamos por aqui, mas nos vemos em muito breve. É sempre um prazer. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau, tchau.